E nós vamos agora assistir na íntegra a reportagem feita pelo repórter Pablo Mundim nesta usina de biogás e energia elétrica de Guariba. Confira aí. A cana, além de ser matéria-prima para a fabricação do açúcar e do etanol, também pode ser usada para a geração de energia elétrica. No interior paulista, no município de Guariba, fica essa usina que será a primeira do mundo em escala comercial a produzir biogás através dos subprodutos da planta. A nossa energia provém de subprodutos da cana de açúcar, fazendo com que o bagaço gere uma energia elétrica a partir da biomassa, a produção de etanol de segunda geração e no final da cadeia nós temos a produção de biogás, fazendo dessa forma uma economia circular de toda a cadeia de produção de cana de açúcar. Líder mundial na produção de cana de açúcar, o Brasil também pode ser referência na geração de energias limpas e renováveis. Nessa usina, por exemplo, financiada pelo BNDES, por ano podem ser gerados 138 mil megawatts hora de energia, suficientes para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. Aqui nada se desperdiça. Esse é só mais um processo da chamada economia circular, já que o biogás também pode ser usado na forma de biometano, 90% menos poluente que o diesel. Esse biometano pode ser utilizado, por exemplo, em substituição ao diesel, seja no setor agropecuário ou seja mesmo em caminhões e ônibus. Até 2030, o governo espera que o país possa gerar 45 milhões de metros cúbicos por dia de biogás. Os subprodutos da cana de açúcar são as matérias-primas com maiores potenciais para a produção do biogás, iniciativas que ajudam o Brasil a fazer a transição para fontes de energia de baixo carbono, ou seja, menos poluentes. Metas previstas no RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. O biogás é uma fonte distribuída de energia e representa uma fonte competitiva para a redução de importações de energéticos fósseis e também para a redução de emissões de gases do efeito estufa.